hello meninas e menino e hoje eu tô aqui para poder mostrar todos os presentes que eu ganhei da minha festa de seis anos então gente vamos começar que eu tô muito ansiosa e eu vou começar por isso aqui por causa que é muito grande gente o que que deu isso daí é da trip time falando a trip time valentina fala o pessoal vai ter uma viagem novembro é pra disney deixa eu abrir papai deixa eu abrir é meu gente quem quiser viajar pra disney com a valentina é gente vocês vão conhecer eu é a tributária tá com um pacote impedível gente não precisa todo mundo pode rir então gente olha isso aqui gente eu comprei lá na dina gente comprei lá lá nos estados unidos né gente eu vou eu vou colocar aqui o contrato o contrato da agência trip time e de qualquer lugar do brasil você pode de qualquer lugar do brasil você pode comprar seu pacote pra viajar pra disney mas é uma barbecue que lindo gente eu pensava que eu não veio pra lá por causa desse tamanho eu nunca vi uma barba desse tamanho diz obrigado carlão obrigado carlão mostra aqui meu amor você não gostou nem gostou olha aqui gente que lindo obrigada trip time é o carlão mulher carlão da trip time né e vamos abrir pra gente agora vou abrir pra esse esse aqui te deu esse aqui foi o salomão seu frio obrigada salomão família os filhos do meu irmão do hélio eu não vou rasgar e a gente coloca aqui nos comentários que vocês acharam mais bonito e que eu vou abrir aqui no meu canal isso ai eu vou para o próximo é é isso aqui é da maria laura e isso olha a coleguinha da valentina da sala de aula dela é isso aqui é de quem? da letícia morena olha galera eita ai eu amei essa sacolinha aqui eu não quero destruir ela muito linda né obrigada maria laura que será que será que será é o conjuntinho, eu sou sei isso olha o pijaminha que lindo olha que lindinho que lindo valentina né eu acho que tá um pouquinho grande acho que tá não depois a gente vai ver depois a gente troca o tamanho né obrigada obrigada vamos guardar eu vou mostrar letícia moleira moleira na sala de aula dela também vamos abrir sem rasgar puxa isso uma cartinha olha que lindo gente olha valentina mas que estrago perfeito é esse né olha que linda tá perfeito esse que está valentina seis aninhos tá vendo aham aí ela colocou o nome dela e o teu lá em baixo letícia valentina letícia é lindo gostou aham muito lindo é um conjuntinho lindinho isso é um pijama olha que lindo uma camisola linda valentina olha que lindo não caiu nada não abre aí pessoal vem olha que camisola linda que gostosa né valentina tem um pouquinho por favor muito macia é seja feliz na atenção inscrito obrigada letícia gente esse daqui é da loja pink blue é da letícia né valentina a gente conheceu lá na disney ela ficou muito amiga nossa né quem sabe você também vai ficar muito amigo nosso que não foi pra gente pra disney gente esse aqui é do bernardino esse aqui é do bernardino gente é o teu primo né é agora eu vou abrir a pick blue fica em fortaleza galera a gente vai deixar com os contatos deles a valentina sempre vestiu o que deles a valentina sempre vestiu o que deles humm da frozen uuuuh é por causa disso que ele fez isso aqui aqui na frente que eu não vim ainda que é você vê olha que legal olha dois radinhos tá conversando a valentina mamãe agora é um pra você e outro pra mim fica lá no quarto e fica aqui na sala aí a gente fica conversando será que dá? legal né a gente vai testar com vocês né valentina é a gente vai testar com vocês só que a gente não vai testar agora por causa que senão vai ficar muito longo é exatamente agora eu vou abrir da pick blue a valentina veste muito essa marca da valentina é a leticia que a gente conheceu lá na disney a leticia um beijão é da trip time também né é ela a gente conheceu lá atrás da trip time olha gente o número da trip time de novo olha gente é muito legal lá eles cuidam da gente eles eles faz tudo eles conhecem muito lá né gente é isso ai hein que será uau valentina que lindo esse look ai mas é lindo demais a pink blue sempre arrasa né valentina dos looks olha que lindo esse corredinho gente vai ser o que eu vou mais vestir a valentina vai desfilar né filha pela pink blue a valentina vai desfilar no ceará festo kids né valentina fala ai Gente, você vai no Ceará Fashion Kids e você vai ser um dos participantes. Você vai lá no Instagram Ceará Fashion Kids, você vai lá ver as lojas participantes, aí compra um look em qualquer uma das lojas e vai desfilar com a Valentina no dia 26 de março, hein? Tá chegando. Mamãe, o dia que ele é? Deixa eu ver. Isso aqui é a Andressa, sua prima. A Pink Blue está também participando, gente. É, Pink Blue e várias outras. Gente, esse aqui é um macacão, é da Andressa, minha prima também. É tua priminha, Andressa. Ai, não. É meu irmão, Elano, filha deles, da Roberta. É um biquíni, eu acho. É? Ai, adoro. É, o Maiô? Tem mais? Ai, deixa eu ver lá aquela parte lá. A toquinha, Valentina, aqui. Ai, que legal. A minha toquinha, Valentina. E o Maiô, ó. Gente, eu vou deixar isso aqui por último, porque é meio grandão. Ai. Ai. Que será, hein? Gente, agora eu vou abrir isso aqui. E você pode abrir, porque não tem nome. Isso aqui do que deu. Ai, dá pra abrir isso. Tem o nome que tem aqui, ó. Ah, tá aqui o nome que tem aí, pronto. Foi a Yara. Yara. É a coleguinha da Valentina também, da sala de aula. Eu quero te abraçar. A Yara é a coleguinha da Valentina. Eu gosto. É aqui, ó, o águio tá assim. Rasga um pouquinho. Se rasgar não, vai puxar aqui, ó. Só delicadeira, hein. Puxa. Isso, viu? O que será? Deixa eu ver. Ai, tá caindo. O que é isso aí? Também é o Maiô. Olha que lindo, o Maiôzinho da Minnie. Parece que é da Disney, ó. Aqui tem a Maca. É, da Disney. É a Minnie da Disney, né? Lindo. Esse aqui foi a Amanda que me deu. Eu falei de outro nome. Eu acho. Eu tenho um palpite. Esqueci isso aí. Eu acho que é uma bíblia infantil. Que legal. Eu não acho que é. Eu não sei ainda, meu Deus. Eu acho que é, pelo peso. Não, vamos deixar, vamos ver. Eu disse. Que lindo. É? É, Valentina. Olha aí, a minha bíblia da princesinha. Que coisa linda, Valentina. É um diário. É uma bíblia, amor. É uma igreja. Gente, isso aqui é uma bíblia, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Gente, olha que lindo. E ela é toda com rosa, né, Valentina, por dentro. É. Então, ela tá falando amassar as folhinhas. Depois a irmã vai te ensinar ali, tá bom? Na bíblia, vou ler as histórias de Jesus pra você. Obrigada, Amanda. Agora vamos abrir esse aqui. É. Esse aqui é a Vitória, tua prima. Vitória, Vitória, Vitória. Você adora? Ai, caiu. Olha, gente, que lindo. Eu acho que é um... Como, Júnior? Que vestido. Eu acho que é um vestido. Tá bem, eu acho que é um vestido. Olha que lindo, Vitória. Amei. Olha que lindo, né, Valentina. Ainda adora vestindo, né, filha? É. Olha, gente, que lindo essa florzinha. Obrigada, Vitória. Isso aqui é uma convidada muito especial. A Thaís, a Clínica, a Imune, eu brinquei muito com a Lara, é a filha dela. É sobrinha, né? É. Brinquei muito com ela, ela foi na festa. É. Ela é muito legal, a Lara. Manda beijo pra Lara. Tejo, Lara. E Thaís, né, também? E Thaís, uma... Tem que imune, gente, é... Tem que imune, é nossa parceira, né, Valentina? É. Sempre a Valentina tem umas vacinas lá, e lá tem todas as vacinas que você procura. Todas. Vou deixar o número aqui, gente. É, sim. Era uma bolsa! Uau, que bolsa, menina. Fecho! A Valentina adora a bolsa, né, Valentina? Tá aqui, ela tá ao contrário, aqui, ó. Olha, e a mãe dela também é dentista, né, Arlânia? É, sim, então é o postulinho dessa bolsa, Valentina. Você vai arrasar, hein? Vou deixar o número aqui também. Uau! Diz obrigada. Obrigada, Cris, Nicaimune. Tá aí, Júlia. Vem, Thaís. Vamos abrir isso aqui. Eu acho que é um livro, gente. Tu acha? É. A gente deu sempre a tua tia lendoína. É. Gente, a tia lendoína, ela ficou em dúvida. Né? Vê. Gente, olha aqui a tia lendoína. Uau, é um livro de história, já vi a frente. O que é um livro? Da Emília? Da Emília. Olha o monteiro, no barco, Valentina. Em quadrinhos. Que legal, né? Que legal. Que legal. Obrigada, tia lendoína. Gente, agora eu vou abrir da minha, vai do meu avô. Da Francisca, né? É, do meu avô da Francisca, né? É, do meu avô da Francisca, né? É, é da mãe da minha mãe e o pai da meu pai. Não, o pai da mamãe. O pai da mamãe. O que será que é isso aí, hein? Irmã, filacinha, só puxar aqui, ó. Ó, não, não é assim. Ah, tá bom. Na pontinha daqui. Isso. Será? Com muita mão, por causa que eles são meus outros. Oh, meu Deus, com muita mão. Olha, ó, como seria, Valentina. Que lindo. Né? Seria? É. Favão, obrigada. Mua. Ah, eu nunca pensei que existia uma pulseira tão droguinha. Mãe, faça um lacinho de novo, tá? Tá. Agora eu vou abrir esse aqui. Eita. Olha, isso aqui é a gronde, hein? A Mirla tá tão salta, né? É, Mirla. Beijão. O Gosto, Viva, Vê. É doce, princesa, gente. Vamos ver o que é o jogo da minha memória. Vai. É o quê? É de pintar. Ai, que lindo. Que lindo, Valentina. O time é o que é? Deixa eu ver. Olha, desenhe a princesa dos seus sonhos. Olha que lindo. Esse aqui é de desenhar, Valentina. Depois você vai abrir e mostra pra eles como é que funciona, né? Pra todo mundo, né? É, porque eu vou pedir pintar. Gente, agora eu vou abrir esse aqui. Esse aqui foi a Kayane e a Gabi que me deu. É, ele tá lá na igreja, né? A filha da Marte. É. Vai, puxa. Eita, fortuna. É laço. É laço. É laço. Eita, Valentina adora laço, né, Valentina? Gente, olha que lê desses lacinhos. Olha, azul e laranja. Azul e laranja. Olha, isso aqui a gente tem que fazer desse jeito. Vai, Miguel. Tem nome esse daí? Deixa eu ver. Não tem nome esse. Não tem nome. É do Nicórnio. Vamos abrir. Obrigada, quem me deu. Coloca aí nos comentários quem me deu. É, é do Nicórnio. Do jeito que eu gosto. Olha que lindo. É o vestidinho, filha. Olha que lindo. Esse vestido. Amei. 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 Uh. Muito linda. Vai, tiratório. Vamos abrir esse aqui. Tem nome? Deixa eu ver. Quem me deu foi a Maria Clara. Obrigada. É uma bolsa. Que lindinha, né, filha? É. Mas a bolsa é a Valentina Thor, é a bolsa, né, filha? Ah, mãe, eu tenho uma bolsa desse jeito, da Elsa, né? Da Elsa, é diferente. Isso aqui é de uma boletinha, olha. Só que é de fecharzinha. É, ela tem dois bichinhos de cabelo, né? Ah, pode. Mostra o pessoal. Olha que lindo. Diga obrigado. Beijo. Beijo. Obrigada. Tá chegando essa hora, gente. Tem um monte aqui, ó. Eita que é presente, viu, Valentina? Ah, meu Deus. Não tem nome, não. Olha, tem nome. Ai, esqueci dos... Também não tem nome, né? Nossa, gente, tem um monte sem nome, né, filha? Mas obrigado, tá? É, obrigado. Olha que lindo. É uma toalha. É uma toalha? Olha que lindo. Proze. Olha que lindo, Valentina. É maior, papai. Não é desse tamanho assim, não. Não é desse nome, não, filha. Abre aí, pessoal, vem. Ajuda ela a abrir. A frente. Olha que lindo. Macia, né, filha? É. Olha. Mostra, pessoal. Mãe, é desse jeito. 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 Cadê eu, gente? Cadê eu? É a Elsa que tá aqui, aí, olha. Cadê eu? Achou! Tá cheio! Tá fechado, tá toda sonhada. Vai, agora, pula pro outro. Valentina Matos, um beijo pra você. Mãe. Eita. Que linda, Valentina. A princesa. Ai, que princesa linda. Ai, meu Deus. É a Bela. É a Bela, da Bela e a Fera, né? É. Que linda. Que linda. Não tem essa, né? Não tem. É. Eu ainda não tenho nenhuma dessas. Nenhuma dessas aí, né? Dessas princesas, né? É, assim. Desse jeito aí, né? É. Tu gostou? Diz pra ela. Eu gostei, gente. Agora, bora ver se eu vou completar a coleção delas. Né? É. Né? Só falta esse. Ou esse. Esse, esse, esse. Esse aqui ali, vai. Eita, falta muito ainda. Um, dois, três, e... Falta do Hulk. Não precisa nem colocar o Hulk. Isso aí eu sei que é pijama, que tem a bolsinha. Você fez dormir? É pijama. Ah, eu vou te ver. Pode ir agora pijama. Tris, três, dois. Esse aqui foi a tia Ligiane e o teu primo Samuel. De beijo. Samuel Ligiane. Beijo. Samuel Ligiane. Ai, que linda. A camisa linda é? Ai, que fofinha. É, não. É um vestidinho. Ai, camisolinha. É vestidinho, é camisola. Que fofo. Vamos abrir isso aqui? Cheio de flores. Tudo bem pra mim. Esse aqui é o nome de quem? Deixa eu ver. Raquel. É a prima do papai, a Raquel. Isso aqui. É a Raquel. Raquel Alves. Beijo, Raquel. Beijo, Raquel Alves. É um lindo... Olha o lindo. Mamã, não tá saindo. É um bitinho. É um biquíni. É um biquíni? Acho que já é, hein? Não sou bem. Ai, que cheio. Tô louco. Vamos lá, Valentina. Olha aqui, tá escrito o quê? Tá o nome do biquíni mesmo. Pairo. Olha que lindo. É dos amigos, Valentina. Ficou amigo que a gente encontrou lá nos Estados Unidos. Olha que lindo, gente. É lindo. Gente, a gente encontrou lá em Orlando e os Flamingos. Ficou com o Valentina, olha que lindo esse biquíni, Valentina. Olha que show, essa calcinha. É que lindo. É, tem um lacinho. Gente, sabia que a gente encontrou em Flamingos lá em Orlando? É, quem compra a Disney com a Valentina vai ver os seus amigos lá, né, Valentina? Pra brincar nos parques, né? Pra brincar nos parques, né? Com a Valentina. Passear. Ai, gente, isso aqui deve ser um pijamão. É um pijamão. Esse foi a Suzete que te deu, Valentina. Obrigada, tia Suzete. Vou dar beijo pra ela, tia Suzete. Beijo. Assim, isso aqui é uma iluminária. Olha que lindo. Tem o nome aqui, Love, é? É, Love. É quando der lá no chão. Isso aqui acende no quarto. Eu vou colocar isso aqui com certeza no meu quarto novo. A gente tá construindo a nossa casa nova. É, sim. Em breve vocês todos vão ver a nossa casa nova, hein? É. Olha a Valentina. Se a mãe abrir. Abre aqui, a gente vai abrir. Pega a caixa do prazer do tia Suzete. Tem mais lá. Ah, mas eu sei dentro disso aqui também. Olha, eu acho que é pijama, hein? Olha o que lindo. Ai, que lindo. Poxa, pessoal. Abre aí, mamãe. Gente, eu também, I love you, vocês. Que lindo, né? Que tem mais coisas que a tia Suzete te deu, ó. Nessa bolsinha. Como é que abre? Tá bem, já. Olha o botãozinho que tem aqui, ó. Vai, abre aí. Olha que bolsinha linda, né? É que veio o pijaminha, é, filha. Deixa eu ver. Calma. Olha que lindo o pijaminha. Shortinha com a blusinha, né? Calma, tem o quarto novo também, vai usar lá. Bom. Eita, tá cheio de camisola pro quarto novo, né? E uma bolsinha linda pra botar na mala. Fica ótima, né? É. Pera, abre o próximo pra gente aí. Esse aqui. Esse aí da Tia Anaísa do Tio Nildo. Obrigada, I. Não, esse aqui é do Igo Barroso. Vai. Obrigada, Igo Barroso. Oi, Tia Anaísa. E... E? E Tio Nildo. Mas esse aqui eu só sei que é da Melissa. É, já sabe que é Melissa, né? É por causa dessa cordinha. Tá sacola, né? Tem o nome Melissa, né? Não, é por causa dessa cordinha. Tá, aprendi. Aí. Ih, será que é bonita? Vamos ver. É bonita! Tá bem. Bate, não deu pra cá. Ah, meu Deus! Isso aqui a gente veio. Foi aquela que tu não ficou com o seu crendinho, que ele falou de outra vez. É por causa que ficou perfeito. Olha que lindo o valentinho. Calça aí. Esse cabe do teu pé. Quero menor número, esse tá maior. Ai, que lindo! Ficou perfeito do meu pé, gente. Olha a diferença. Vem cá, esse tamanho. Do meu pé. Para aí. Tá linda? Tá linda. Linda, linda. Obrigada, Igo Barroso. Obrigada, Igo Barroso. Ele é meu primo. Ele tem oito anos, eu tenho seis. Tá acabando. Gente, já vai abrir isso. Ai, que grande amor ali. Gente, isso aqui foi meu primo Isabel. Olha. Isso aqui eu tô... Ah, só fazer isso, ó. Já não vai abrir. Me diz, deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Vai, abre. Gente, olha pra vocês. Olha a sujeira, gente, aqui, ó. Olha o quanto não. Tão de saco. Cuidado, meu filho. Esse aqui faz... Sua prima Isabel que deu? É. Olha aí, vamos ver o que é. Olha, é uma jardineirinha. Que linda. Tem uma blusinha aqui, ó. Não bate até nenhuma jardineirinha. Não, assim não. Vestidinho não. E calça. Olha que linda. Que linda. Se não, a blusinha vai vestir por dentro. Ah, que lindo. Aqui é verde. É, esse. Obrigada, Bebel. Obrigada, Bebel. Vou assim... Eu vou vestir muito. E esse daqui? Toma. Agora, voltando só esse aqui. Esse aí foi o que eu vi no Anderson. E esse aqui, ó. Ele também ficou de dúvida. Ele comprou um chocolate. Eu sei que é um chocolate. Olha que lindo esse chocolate. É muito gostoso. Hum, a Valentina nem gosta de chocolate. Obrigada pelo chocolate Anderson. Eu gosto. Esse aqui que eu gosto é o leite. É, sim. Agora não pode jogar não. Agora eu vou abrir o último lá, ó. Esse aqui, ó. Não, esse aí não é presente não. Quer lembrancinha do mensagem da Valentina? Ai, gente, agora chegou. Ó, aqui foi. Por que tá tão feliz? Diz aqui que eu quero o Valente. Cadu? Cadu? Cadu, gente. Cadu? Esse aí foi a tia Doni e o Cadu que te deu, não foi? É. Espera que eu seja o que eu pedi. Pediu a ela? É. Foi? Escolheu? Não, ela disse o que queria ganhar. Ela derrumpou o que queria, não foi? Aí ele sempre derrumpou o que ela faz, né? Ah, eu disse. É. É. Então. Patinete. Joguiz. Patinete. Olha que linda, tu joguiz. Patinete. Olha aqui, gente. Eu tô muito feliz. Tu ganhou o teu patinete? É, gente. Gente, o outro eu dei... Você tinha um, né? Aí tu deu pro Cadu, né? Que tava pequeno, né? É, ele tava pequeno. Só que agora ele me deu o outro. Aí ele te deu o outro. É. O caso que eu pedi. Gente, eu amei demais, gente! Abre o vídeo! Quem quiser ver se o patinete novo da Valentina, ela vai mostrar lá no canal dela. Que é só a Valentina. É, sei. É o showfiz muito lindo. Só a Valentina, o canal só a Valentina. E eu já tô abrindo. Então foi isso, gente. Então coloquem nos comentários o periqueto que você mais gostou. O que eu mais gostei foi esse patinho. Então, dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Tô nadando. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Tchau. 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 Obrigado.